Deus deu a sua palavra, grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar, um programa sensacional, eu já quero ir correndo para a nossa central de semeadores, a gente tem muita novidade, principalmente para você que é criança, tem criança em casa, você que gosta de arpa cristã, aí pastor Ronaldo, não tem essa de idade, gostou de arpa cristã é qualquer idade. É verdade André, porque são hinos muito bonitos, na verdade é uma mensagem realmente que faz a gente refletir sobre as verdades bíblicas e de forma cantada, a música realmente é um instrumento aí muito bom, não só para as pessoas decorarem, né? Vamos falar com os semeadores primeiro, depois a gente anuncia essa novidade, primeira vez na televisão a gente está anunciando hoje, o novo produto da Rede Boas Novas, um novo projeto infantil de animação, eu mostro daqui a pouco, mas antes vamos dar uma volta pelo Brasil com os semeadores. Isso aí André, porque aproveitando esse projeto que você vai apresentar já já e para o pessoal, tudo isso é fruto aí desse apoio dos nossos queridos semeadores. E olha, tem duas semeadoras aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, zona oeste do Rio André aqui, eu acho que elas estão fazendo uma competição para ver quem é que semeia mais, olha que coisa legal. É a irmã Dulce Macedo e a irmã Nilzete Gomes, elas são amigas há muito tempo e são senhoras já de idade e elas ficam aí sempre dando uma reativada no cadastro, melhorando as ofertas, as contribuições aqui para Boas Novas, isso é muito bom, né? E a irmã Nilzete, inclusive, fez contato querendo já um novo carnê, ela saltou ali de R$30,00 por mês para R$100,00 por mês e a irmã Dulce também liga pedindo novos carnês também, depois eu falando uma com a outra, uma fez referência à outra, entendeu? Aí foi quando eu descobri que elas são amigas e que elas ficam ali e realmente amam a Boas Novas. Então, um grande abraço a essas duas semeadoras, parabéns por essa atitude de fé e fica aí o exemplo para todos os nossos telespectadores. Liga agora, gente, não só durante o programa, mas 24 horas aí a central de semeadores está à sua disposição, nossos telefones passam aí no seu vídeo durante toda a programação, e-mail, temos o canal do WhatsApp também, liga, pode incomodar. Não esquecendo ainda, André, do pessoal ficou de mandar aquelas fotos, né? Fazendo uma selfie aí na tela da Boas Novas de todo o Brasil, manda para a gente, Boas Novas em Casa, aí aquela nossa campanha, não é verdade? Então, muito boa a interação do pessoal. As contas bancárias vão passando também para você ofertar e semeia também através do PagSeguro pelo site da Boas Novas, tá certo? Estamos aguardando aqui o pessoal participar, André. Ronaldo, qual é o seu hino da Arpa favorito? O hino da Arpa favorito é... Jesus é meu rei glorioso... Eu acho que é o 210, eu gosto dele, não sei... Como é que é? Como é que é? Canta de novo aí, Ronaldo? Jesus é meu rei glorioso... A pata está demais, é que tem que sentar aqui para entrevistar você cantando os hino da Arpa. Olha, deixa eu te falar, então... Acho que você ainda não viu também não, né, Ronaldo? Mostrar para você, com exclusividade aqui no Boas Novas no ar, a Rede Boas Novas investiu. A gente entende que os inários, tanto a Arpa Cristã, tem o Cantor Cristão, outros inários, são coisas que nós devemos redescobrir e manter, porque isso é um tesouro eterno. Então, com isso em mente, nós desenvolvemos um projeto infantil, um filme de animação de uma hora, e ele contém também dez músicas dentro dele, um negócio profissional, onde nós falamos de uma missão no futuro para resgatar os valores através dos hinos da Arpa Cristã, um negócio maravilhoso. Missão Arpa, veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Esse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini, eu senti de verdade, eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham, entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Podemos fazer de novo? Por favor! Podemos fazer de novo. A face adorada de Jesus, Rú de Cruz, alvo mais que a neve, vencendo vem Jesus, firme nas promessas, os guerreiros se preparam, trabalhar e orar e vencerá e ao passar o Jordão. Então nesse contexto do desenho, essas dez músicas são cantadas, todas as estrofes e coro, um negócio maravilhoso, você tem que adquirir. Esse aqui é o CD, tá na minha mão, tem como mostrar aqui, ó, Missão Arpa. Pelo amor, pela graça, pela fé por toda a eternidade, aqui ó, os hinos que estão descobrindo o tesouro eterno. Esse aqui é o CD que tem só as músicas da Arpa e você também pode adquirir nas melhores lojas de todo o Brasil, nas plataformas digitais, o DVD com a história completa. Isso aqui é um tesouro que você tem que levar pra sua casa. Eu acho que vai ter muito adulto levando e ouvindo no lugar do filho, desculpa, é o filho, né, mas é muito adulto que vai cantar junto com Missão Arpa, tá bom? Eu vou por um rápido intervalo e na volta a gente vai bater um papo com o Bruno Lee. Eu volto já já. Estou recebendo hoje a visita do cantor Bruno Lee. Bruno, obrigado pela tua presença, meu amigo. Ele vem acompanhado também do músico Vilmar Borges, Vilmar, obrigado também pela sua presença. Meu amigo, que bom te receber aqui. Que bom, né? É um carinho muito grande da sua equipe, dessa emissora maravilhosa. Estar na presença de Deus é melhor ainda, né? Tu tem duas filhas, a gente tava conversando aqui, se eu tivesse um filho, se eu tivesse o seu nome, e eu tivesse um filho, um homem, eu ia mandar o nome dele, seria Bruce. Bruce Lee, né? Mas o meu, Bruno Lee, é de verdade. Não, de verdade, não é nome artístico, não? Tipo, não vou botar Bruno Lee. Não, não, meu bisavô veio da China, fugido na época. Isso, na época. Tu tem uns chinês mesmo. E dentro do navio casou com uma portuguesa. Que isso? Porque lá na China, no Japão, eles não misturam a raça, né? E casou com uma portuguesa e deu nisso, né? Aí, a minha avó que faleceu, ela era bem chinesinha. Olha só. E o Lee mesmo é nome composto, né? O sobrenome é Oliveira Castro. Então, é como fosse a Ana Cláudia. É Bruno Lee. Então, meu nome mesmo... Poxa, fantástico. A palavra de Deus diz que a gente... E Bruno é parecido de Bruce. Então, tu cresceu no colégio, pessoal... Todo mundo. Bruce Lee, Bruce Lee. E a gente entende que a palavra de Deus diz que a gente é separado desde o vento da nossa mãe, né? E eu creio que já tinha um grande propósito nisso tudo. O nome não era só artístico, né? Então, tem um propósito. A gente sempre estava em evidência, né? E esse aqui, eu estou na mão aqui, ó. Esse aqui é o projeto musical do Bruno. É o terceiro filho, né? É o terceiro. Vou dar um... Não era para ser boxe, era para ser karatê. É. Mas vou dar um boxe. Se fosse karatê, faria mais sentido, né? É muito engraçado. Bruno Lee ao vivo. E eles olham assim, mas não tem nada a ver com os seus traços. Eu falei, não tem traço, não. É uma estratégia. Deixa eu ir em cima aqui do vou dar um boxe. De onde veio o vou dar um boxe? É, na verdade, o Sandro Alves, que é um amigo, né? Inclusive, ele mora... Não é lutador, não, né, Bruno? Na verdade, eu sou admirador e fiz aula, né? Para aprender. É que nem eu, mas não deu certo, né? É, não deu certo. Não é para mim, não. Hoje é só para resistência física mesmo, né? Eu tenho um metro e meio, né? Então, é... É só para resistência, né? Não, mas faz jiu-jitsu, então. Jiu-jitsu tem essa, né? É bom, né? Quando tu bota no chão, o chão não tem tamanho, irmão. E o Sandro é um amigo, um querido, o Sandro Alves, há mais de 13 anos atrás, ele fez essa música, admirador do boxe, no momento que ele teve realmente dificuldade de saúde, e Deus deu essa batalha espiritual. É uma batalha espiritual. É desse jeito aí. No primeiro CD, foi produzido pelo irmão Tales Roberto, um amigo, um pastor. Inclusive, eu gravei a música Espera no Senhor, que ele canta comigo, no primeiro CD. E nós tivemos a oportunidade de gravar esse DVD, que se tornou um projeto. Deixa eu pedir um pouquinho das duas. Claro, do Vodoro Boxe, também fez com o Tales. Eu não vou cantar o lugar do Tales, talvez o Vilmar ali possa fazer a altura, mas vamos fazer um pouquinho, me dá uma palhinha um pouquinho. Do Boxe? Do Boxe, vamos dar um Boxe no capeta logo. A tristeza, na dor, na inveja, no pecado, né? Vamos lá, hein, você? O mal não pode atingir o crente, porque Jesus na cruz venceu a morte. E se a tristeza não for logo embora, eu vou orar depois, vou dar um Boxe. Deu Boxe aí na tristeza, meu irmão, vai. Vou dar um Boxe na tristeza, vou dar um Boxe na dor. Vou dar um Boxe na inveja, na inveja. Para a glória do nosso Senhor, só com Jesus, só com Jesus, é que se tem vitória. Tenha certeza, se quiser, anote. Se a sua vida não for diferente. Aí você se ora, meu irmão, e se consagra, e dá um Boxe na cara do cão. Vou dar um Boxe na tristeza, vou dar um Boxe na dor. Na dor, vou dar um Boxe na inveja. Para a glória, para a glória do nosso Senhor. A questão também do vou dar um Boxe não é só da música, é todo um projeto que acompanha isso. Eu quero mostrar para você um vídeo do Bruno ministrando em um dos trabalhos que ele faz como oradores de rua. Veja só. Olha aí, gostou? Esse é um dos trabalhos aqui que você tem... O vou dar um Boxe não é só a música ou o título do CD, né Bruno? É Deus, ele levanta a gente para fazer a obra dele se concluir. E Mateus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu não poderia vir do secular, em 2001, né? Qual eu gravei com roupa nova, fiz alguns programas de televisão. E ser mais um no meio da multidão. Então hoje, se eu for pregar para quem me convém, né? Seria muito fácil. Então hoje Deus te chama, meu irmão, para fazer a diferença. Então hoje dar um Boxe é você lutar contra você mesmo, contra o seu eu. E nossa, a luta não é contra carne nem sangue. Então hoje você ir onde estão os moradores de rua, as crianças carentes, né? Nós vamos muito em comunidade. Legal. É, escolas, né? Então eu dou um Boxe na violência no lar. E quando você vai dar um Boxe, a criançada sai batendo no vento? A vontade é dar à professora, né? A gente escuta muito, no pai, né? Mas o nosso projeto é isso mesmo. Que legal, né? Nós temos que ir lá para fazer a diferença. E é estratégia, né, André? Cada um tem uma estratégia. Deus tem uma estratégia para a tua vida. Deus criou realmente esse propósito na nossa vida para levar algo diferente. O nosso ministério não é melhor do que ninguém, mas é diferente. Maravilha. E o nome é totalmente... Vou dar um Boxe. Sim. O que tem a ver? E é uma grande estratégia, porque assim, vou dar um Boxe é uma batalha espiritual. Primeiro a gente arrebenta com o demônio, realmente. Toda inveja, né? Porque eles olham a gente. E o ser humano, ele tem disso, né? De a gente prejulgar a pessoa da aparência. E existe um ministério por trás. Amém. É Bruno Lee, mas existe a família por trás. Porque família é projeto de Deus. Então, a nossa família está envolvida. Nós temos equipe de interseção. Nós temos realmente uma equipe que acredita realmente nas conversões em vidas, né? Tem como a gente fazer uma palhinha daquela que tu fez com Thales? Vamos lá. Opa, tem o retorno. Dá o retorno do áudio aqui, gente. Show. Espera no Senhor, meu irmão. E o mais Ele fará. É o Senhor Jesus. Sempre confiarei em Ti, Senhor, pois Tua palavra é fiel. Ela diz, não tema, meu irmão. Não tema, entregue sua vida a Ele. Descansa no Senhor, espera nele. Entregue seu caminho, entregue seu caminho e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, entregue seu caminho às mãos do Senhor, meu amado. E o mais Ele fará sempre. Confiarei em Ti, Senhor, pois Tua palavra é fiel. E ela me diz, não tema. Um rápido break. Na volta a gente conversa mais com Bruno Lee. Poderia ser Bruce Lee também. A gente volta já, já. A gente volta com Bruno Lee. Eu quero já mostrar um vídeo dele cantando uma música, Vou Dar Um Box, com participação das crianças do projeto dele, que eu também levo o mesmo nome, Vou Dar Um Box. Veja só. Mal barato. É muito legal. Tu gosta de criança, tem duas filhas, né? Duas filhas, uma de seis, a Gabriela Lee, e uma de oito, a Carolina Lee. As crianças são heranças do Senhor, né? E eu costumo dizer, você quer ganhar os pais, ganha os filhos primeiro, né? É desse jeito, né? A estratégia da Arpinha, né? É por aí. E elas são puras, né? São sinceras. E o nosso trabalho é em cima, onde ninguém quer ir, né? É onde as pessoas saem da zona de conforto, né, André? A gente precisa levar realmente a palavra para as crianças. Elas são o futuro, né? E eu vejo as minhas filhas. A maioria das músicas que nós fizemos, que Deus nos proporcionou, foi de madrugada. E foi em cima realmente da dependência que uma criança tem do pai. Então, a criança, ela precisa de referência. E dentro das residências, dentro dos lares, está faltando testemunho. Então, se nós pudermos sair da zona de conforto e levarmos as boas novas para as crianças, eu acho que já vale a pena. Eu tenho uma história também interessante que eu estava lendo, Bruno. Encontro uma experiência com Deus muito interessante na minha terra, em Manaus, não foi? Sim, sim. Na verdade, a gente, antes... Encontro quente com o Senhor lá, porque lá tem que ser quente. Antes de... Eu creio que Deus, Ele vai nos preparando, né? A estratégia do Senhor é diferente da nossa. Então, antes de estar aqui, né, Deus me levou como produtor musical, como produtor de gravadoras, né? Viajei o Brasil inteiro, fiquei em Manaus. Tem um histórico até musical, anterior. Sim, gravei com roupa nova, fiz alguns programas a nível nacional, nunca ia de paraquedas. Fiquei oito anos dentro da igreja, servindo, enrolando cabos, porque o Levita é o que serve, né? Então, é muito cômodo hoje você querer ser servido. E nós, como servos de Deus, precisamos servir. É desse jeito. Então, em Manaus, foi um momento muito lindo. Eu tive o encontro de Levitas, lá no Mir, né, do Renê, com a Ludmilla Ferber. Foi o primeiro encontro internacional de Levitas. Aí, nós fomos para dentro daquele rio, lá, com a balsa, dentro, com os ônibus. E nadamos com o Boto. Primeira vez. É mesmo? Eu achava que o Boto, ele não é muito bonito, né? É um golfinho, né? É um golfinho. Ele é diferente, né? E achava que ele era rosa mesmo, né? Não, mas tem os botinhos rosa, tem os botinhos, porque é difícil. Mas ele é meio cinza, assim. É, cinza. E é muito quente lá. Até as bancas de jornal, lá, tem ar-condicionado, né? Tudo tem ar-condicionado lá, meu irmão. Todos os lugares. Mas nós temos que levar a palavra do Senhor onde ele mandar, né? Então, é muito cômodo você querer só pregar dentro de quatro paredes. E lá foi o momento onde eu tive um encontro verdadeiro com Deus, né? Nós estivemos num sítio, depois de Manaus, duas horas lá para a mata. Eita, Deus. Imagina, aqueles pernelongos, aquela... Desse jeito aí. Eu sou de lá, então, para mim, é tranquilo. Foram quatro dias vivendo realmente a água, a imersão. Servindo. E eu voltei de lá, eu voltei de lá de chinelo. Eu lembro que eu fui todo, né? A gente vem do secular um pouco... Muitos vêm pela dor, eu vim pelo amor. Eu tive esse privilégio. Que bom, amigo. Então, eu vim realmente para fazer a diferença. E é fazer a diferença primeiro dentro da minha casa, né? Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. É a melhor coisa para se dizer. Manaus, para mim, marcou a minha vida, porque lá foi onde eu tive realmente um encontro muito forte com Deus. Fantástico. Vamos fazer alguma música agora? Leva-me Além foi a primeira música que eu fiz, inclusive no YouTube, quem tem acesso aí. Eu estou em cima da cama do hospital, ministrando essa música. Uau. Com três soros ao mesmo tempo, e ali é onde Deus falou muito forte comigo. A minha filha, a dependência da criança, você tem também, você sabe como funciona isso. Então, a gente entende que nós temos que ser como crianças, né? É desse jeito. É a dependência do Senhor. Amém. Intimidade é o que eu preciso ter contigo. Seja dependente do Senhor. Igual uma criança é do Pai. Ser dependente igual uma criança é do Pai. Invista mais tempo no Senhor, meu irmão. É. Investir mais tempo. Ter mais ousadia. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Quero ser cuidado. Por Ti, Jesus. Eu quero ir, Senhor. Quero ir além, Pai. Vem. Leva-me além do que os olhos podem ver. Leva-me além do azul do céu. No mais profundo mar, deixa eu me banhar no teu altar. Quero sempre estar contigo. Quero sempre estar contigo. Leva-me além do céu. Uau. Leva-me além do céu. Também está aqui no DVD. Eu estou vindo aqui com participações sensacionais. Tomzão, irmão Lázaro, Patrícia Ferreira, Vaguinho e Marquinhos Menezes. O que não faltou lá foi a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, imagina. E esse trabalho é um trabalho para a família, porque família é projeto de Deus. Então, assim, tem muita dança, tem testemunhos. Tem as minhas filhas dançando, elas fizeram uma surpresa. E minha esposa, depois de oito anos, ela entrou dançando nessa música Leva-me além. Eu estava lá ministrando e foi uma surpresa total a minha esposa. E eu não consegui me conter e eu fui para o chão. E o Vlad Aguiar, que foi produtor de vídeo, ele falou assim, deixa. Então, nós deixamos porque Deus age no simples. E esse DVD, eu falo que é o terceiro filho, né? É um milagre porque eu tenho vivido as promessas do Senhor. E o verdadeiro cristão, ele vive pela fé. Eu estava brincando com você, o meu empresário é Jesus. Esse empresário é bom, rapaz. Então, assim, você que está do outro lado aí, não desista dos seus sonhos. Hoje estar aqui, para mim, é um milagre, é um sonho. O quanto eu já vi o seu programa, o quanto eu já estive aqui na emissora, até servindo outros cantores passando aqui e falei, um dia eu vou sentar ali. Então, eu sei que para muitos pode ser muito simples, mas para mim tem um peso muito grande. Poxa, amigão. Obrigado pela tua presença. A gente está chegando no finalzinho já do programa. Quero te agradecer. O número do Bruno apareceu durante todo o tempo no programa aqui. Você pode fazer contato, convidar para a sua igreja, para ministrar. Um homem de Deus. Eu não posso terminar com outra música. Eu vou ter que fazer um boxe de novo. Vamos dar um boxe. Obrigado, tá, Vilmar? Pela sua presença também, amigão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente termina com um boxe, com o Bruno Lee. Vou dar um boxe na tristeza, vou dar um boxe na dor, vou dar um boxe na inveja, para a glória do nosso Senhor. O mal não pode atingir o crente, porque Jesus na cruz é seu a morte. E se a tristeza não for logo embora, eu vou orar depois, vou dar um boxe na tristeza, vou dar um boxe na dor, vou dar um boxe na inveja.